Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vocês estão vendo que eu cortei o meu cabelo, olha só gente, eu me dei uma mudada no meu cabelo, ó, vocês não dá pra ver muito direito o corte porque eu tô com a brusa preta já, mas ó, cortei o meu cabelo, tá? Tive coragem, mas eu gostei. Pessoal, eu tô aqui com as meninas, vai Sara, e hoje a gente vai fazer uma brincadeira bem legal, a gente comprou, eu comprei isso aqui, ó, essa brincadeira aqui, é bem interessante, vai ter um espelho e desenhar parecido, igual eu, como essa princesa, então, assim, cada um vai fazer, a Eloá vai fazer, ó, a Eloá vai fazer um e a Sara vai fazer um, tu escolheu qual, ó, as princesas aqui, pessoal, ó, tem várias princesas, tu escolheu qual? Tu escolheu essa ou foi Sara? Então, bora lá, tu escolheu qual Eloazinha mesmo? Rapunzel. Então, eu vou explicar pra vocês bem direitinho como é essa brincadeira, tá? Bom, gente, a Sara escolheu essa princesa, aí aqui é o espelho mágico, deixa eu mostrar aqui como é, aí tem que ficar assim a cara, vem, aí eu vou botar o espelho mágico aqui, é bem interessante, aí o desenho aqui, ó, vocês estão vendo, peraí, mãe, vocês estão vendo ali o desenho? Então, a Sara vai ter que fazer igualzinho a essa princesa ali, e nesse brinquedo, vem lápis de pintar com lápis com o rato, né, Sara? Aham. Então, peraí, Loló, pra ela sentar, tá bom, vem? Deixa eu sentar. Olha, gente, a Sara tá fazendo, ó, ela tá olhando no espelho o desenho, e tá formando o desenho dela, da princesa, ó, ó, que interessante, ó. Então, ela tá fazendo, que princesa é essa, Sara? É a Cinderela, ó? Não, é a Bela. Ah, tá. A Cinderela, ela tem um vestido azul, mãe. Ah, tá, então, eu não sei qual é essa, não. Essa é a Bela? Eu acho que é a Bela, né, eu não sei direito. Então, é assim que a Sara tá fazendo o desenho dela, ó. Ela tá olhando no espelho, como vocês estão vendo, e tá fazendo, ó. Cadê a Lózinha? Eu fui beber água. Foi beber água? Vai, vai sair, porque me pegou. Isso é uma preta aqui, ó. Isso. Vamos ver quem vai fazer um desenho bonita, né? Eu não sei como tá o meu. É, não tem que ver, não. Só surpresa. Agora tem que copiar tudo que tá no espelho. Isso, Sarinha. É bem interessante, pessoal. Ó, e aqui, deixa eu mostrar pra vocês de novo. A caixinha é essa aqui, ó. Aí, ó. Tem essa princesa, que acho que é do sininho, não sei. Tem essa princesa. Cadê tu mais? Tu pegou a... Ah, ó. Tem essa daqui. Aqui a Cinderela, tá vendo, gente? Ó, como é linda a Cinderela. Tem essa. Ah, não. Essa aqui que é a Bela. Gente, eu não sei de princesas. Essa aqui, eu esqueci o nome. Essa é a que a Sara pegou, né? Ó, tem vários. E a Lózinha tá catucando, não sei o que ali. Tá procurando o que, Lózinha? É, Lózinha. Não, você vai se maquiar, não acredito. Gente... É porque ela não maquia a coisa. Não. Eita, gente, ela vai se maquiar. Não, não, mãe. Só que errei. Mas, tu errou com a mãe, ainda olhando no espelho. Calma aí. Isso, pode apagar, aí tu volta a começar. Deixa eu ver aqui como é que tá o desenho dela. Ó, como é que tá o desenho dela, gente. Tá lindo. Eita. Pessoal, a Sara mudou de desenho, porque ela ainda não conseguiu. Que é difícil. É, um pouco difícil. Só que eu acho que ela entendeu mais agora um pouco. Gente, cadê? Eu fiz um. Só que eu acho que ela não ficou tão... Aqui, ó. Ó como o meu ficou. Mas quase parecido, não é? É bem interessante, é pra criança fazer as princesas bem direitinho. Achei bem interessante esse brinquedo, sabe? Ela tá indo pra lá e pra cá. Fecha a porta, mãe, que tem jeito aqui. Cadê? Qual é a Sara? Vamos ver como a Sara tá ficando agora. Ah, acho que agora a Sara vai dar certo. Acho que a hora de Sara vai dar super certo agora. Então, ó. Vamos deixar aqui a Sara fazer, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Pessoal, vamos mostrar. Não, tira agora não pra gente ver. Sara, você acha que tá parecida? Sim. Tenho certeza. Aqui, meu, gente. Aqui é o que eu quero. Esse é o... Esse aqui... Nossa, é o meu desenho, que foi eu que fiz. Não, não, não. Esse é o original, tá? Pessoal. Ih, olha como ficou. Gente, olha só. Não, Sara, o que que aconteceu? Porque ela ficou com essas bochechonas. Então, não é o que, gente? Você quer a cabeça, o cabelo? Gente, olha a diferença, Sara. Você achou que tá parecida com esse desenho? Eu achei. Sério que tu achou? E você? Ai, não, gente. E aí, vocês acharam que tá parecida essa princesa com a de Sara? Ai, eu não tô achando, não, gente. Essa daqui tá com uma bochechona. Quase. É, quase. Que ficava parecida, né? O olho até que tá parecida. A boca, o nariz, a sobrancelha um pouquinho. Mas esse rosto, o cabelo... Gente, não. Sarinha. Ai, pessoal. Vou mostrar pro teu pai. Chegou aqui. Vou mostrar pro seu pai. Pra ver que ele vai dizer que tá parecida ou não, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, Leila. Toninho! Toninho! Vem, mãe. Achei que você ia matar. Vem, pai. Rafa, vamos. Nem disse que isso aqui tá parecendo, não. Olha só. Que bolinha isso, hein? Vai aqui, Pim. Ai, gente. Tu acha que tá parecida? Tá? Não. Foi eu que fiz. É, tá assim, não. Tem uma. Dá pra ver, viu? Não deu, não. Pra fazer igual. Eu tentei fazer isso aqui, não deu. Ai, gente. Então, gente. A Sara tá dizendo que tá parecida. Eu mostrei pra você. Comenta aqui. Comenta aqui. Que tá sim ou não, tá? Ai, Sarinha. Pelo amor de Deus. Olha só. Gente. Mas, realmente, é um pouquinho difícil. Tem que tá, né, Sara? Olha a da mamãe. Bem, cadê o meu? Dá pra ver o meu? E, ó, agora o meu quase que eu fazia, ó. Diz que não tá parecendo um pouco a princesa. Porque tem que ter calma. E a minha fala. Olha a de Sara já também, ó. E é porque a Sara desenha bem. É porque ela tem que ter calma. Acho que paciência, né, também. Cama aí, gente. Deixa a foto. Vou tentar. Então, pessoal. Esse foi um brinquedo que eu quis mostrar pra vocês, né? Que eu gravei pra vocês. Olha, não se esqueça aqui de deixar o seu like. Se inscreve aqui no meu canal, certo? Um beijo. E Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Beijo.